Depois da pandemia atingir os internos do asilo e vários funcionários, agora as notícias são melhores. Vários internos já estão retornando para o lar do idoso e vários funcionários retornando ao trabalho. Foram 33 internos contaminados pelo Covid-19, 3 suspeitos e 16 funcionários também adoeceram. Infelizmente, dois internos não resistiram e morreram. Mas a boa notícia é que a maioria se recuperou. Foram 10 internos que retornaram ao lar dos idosos, 10 continuam no hospital de campanha Viva Vida, em condições estáveis e boa perspectiva de alta. E dois em condições que inspiram mais cuidados internados na Santa Casa. Nos funcionários, 10 retornaram às atividades, 6 continuam afastados, sendo que apenas um teve mais complicações. Importante salientar a ajuda dos voluntários e funcionários que estavam saudáveis e dobraram turno para dar conta dos afazeres. Enaltecer também a direção do asilo e colaboradores que conseguiram assegurar durante um ano que os idosos não se contaminassem. Mas infelizmente, nessa segunda onda que veio mais forte, foram atingidos. Mas a notícia boa é que agora a maioria está retornando para casa. Bom, vamos conversar com a doutora Vanessa, que é fonoaudióloga e voluntária do asilo. Doutora Vanessa, a alegria de receber mais três internos que se recuperaram da Covid no dia de hoje. É uma bênção, Sanarelli. Bom dia a todos, bom dia para você, bom dia a todos os ouvintes. Estou até emocionada aqui que esqueci do bom dia, né? É porque de fato é uma festa, nós estamos na décima alta, graças a Deus, recebendo os nossos idosos aqui. Bom, quantos idosos do total que foram contaminados pela Covid e quantos que tiveram que ser internados? Olha, foi um número alto, foram 33, né, William? 33 idosos confirmados. Alguns deles, infelizmente, evoluíram para óbito, a gente já teve dois óbitos até agora. Mas a maioria está se recuperando, a gente já teve essas dez altas. Hoje a gente ainda permanece com 17 idosos ainda sendo assistidos lá no hospital de campanha, todos eles estáveis, já com previsão de alta. Assim que completar o ciclo dos 20 dias, eles serão retornados aqui para casa e a gente, infelizmente, ainda tem mais três suspeitos. Bom, William, pelas minhas contas, então, dez tiveram alta, 17 que estão ainda no Centro Viva Vida, como disse a doutora, estado estável, não são 27. Dois evoluíram para óbito, 29. Então, restam quatro ainda internados. Qual o estado desses quatro? Não, eles estão tão bem. Na verdade, tem 17 internautas lá hoje ainda, no Centro Viva Vida. E na Santa Casa, na UTI, tem algo? Na Santa Casa, nós temos dois internados. Dois internados. Dois internados. Aí, assim, a gente tem que pegar os boletins de dados do hospital, depende das informações deles, tá? A gente escolher estar passando. Mas os que estão lá no Centro Viva Vida, estão, graças a Deus, estão bem, já estão com prognóstico de alta. A cada três dias, pelo que a gente está observando, pelo padrão dos doutores, a cada dia a gente está recebendo alta de três idosos. Então, se continuar esse ritmo aí, daqui a semana que vem, a gente está trazendo todos para casa novamente. Esses três suspeitos foram mais recentes? Foram. Eles apresentaram um quadro febril e, por precaução, nós resolvemos levá-los. Bom, né, parabenizar vocês do asilo e dizer, viu, gente, que o asilo segurou aí um ano, né, sem nenhum caso de Covid. Isso demonstra o cuidado, o carinho, o respeito que eles têm pelos idosos. Mas, infelizmente, né, nós tivemos aí uma contaminação em massa recentemente, devido à festa de fim de ano. A quem foi comemorar o fim de ano não comemorou com cuidado e acabou aí, né, se transformando aí nessa segunda onda da pandemia, né, doutora? É, infelizmente. Isso que você está falando é verdade. Nós tentamos segurar o máximo, seguramos por um ano, mas, infelizmente, é infecção aí em massa, né, e infecção comunitária. Chegou na nossa casa e estamos aqui ainda em guerra. Muito obrigado. Vamos lutar pela vida de cada um. E eu queria estender esses agradecimentos, seu, Sanarelli, para toda a nossa equipe, porque, assim, desde o início, nós iniciamos essa batalha com um quadro muito reduzido de funcionários, né, 16 funcionários nossos foram infectados também. Então, iniciamos essa luta aqui pela vida de cada idoso com um quadro muito reduzido. Então, as meninas que ficaram aqui, da parte da enfermagem, principalmente, então, nossos agradecimentos e os parabéns para elas, que elas abraçaram a causa, trabalharam dobrado, fizeram jornada dupla, tripla aqui, lutando por cada um desses idosos. E os 16 funcionários do asilo contaminados, como estão? Dez já retornaram ao trabalho, seis seguem ainda afastados, mas estão estáveis. Uma funcionária só que precisou de um cuidado especial, que teve que ser hospitalizada. Que bom, né? Que bom. Parabéns, Eustos Guerreiros, parabéns a vocês. Bom, está aí o pessoal da equipe da Prefeitura, da equipe de saúde, motorista, enfermeira, seu nome? Hudson. E você? Adriana. Qual que é a emoção de você, Hudson, né, de trazer de volta, né, os nossos idosos do asilo? É sempre bom, né, que você tem que ir ajudando, está sempre aí, todo dia aí. Tem mais uma turma lá, mas, né, tá bom, né? Graças a Deus, voltou com saúde, né, sarou. E você que está na linha de frente como enfermeira, então, momentos difíceis, convivência com a família, mas vale a pena, né? É uma emoção muito grande, é um trabalho, assim, muito difícil, mas é um trabalho de coração e de uma equipe muito grande empeada. Toda a equipe, começando do, dos nossos seguranças, como se diz, os motoristas, todos os envolvidos, os profissionais de saúde, os profissionais do asilo, a Prefeitura. Nós estamos todos, assim, dando o nosso tudo. E não tem nada mais gratificante do que esse momento. No dia de hoje, quantos internos retornaram ao asilo? Agora, no momento, agora, eu não sei, não posso te falar precisamente, porque acabaram de chegar mais três, né? Mas estão todos estáveis, estão todos bem, estão respondendo muito bem o tratamento. Igual foi passado ontem na entrevista pelo secretário de saúde, o doutor Pedro, sabe? Eles estão, assim, eles já são fortes, né? Porque eles têm um tratamento muito bom aqui e isso fez com que desse mais força para eles. Porque é muito difícil, né? O Covid não é fácil. Vencer o Covid hoje é uma das piores coisas que nós temos, né? Você está trabalhando diretamente com o hospital de campanha? No hospital de campanha. Hoje, quantas pessoas internadas lá? Deve ter em torno de... Porque ainda não foi passada a lista para nós dois. Umas vinte, o máximo. Umas vinte. A maioria interna do asilo? Todos lá do asilo. O hospital de campanha, todos do asilo. Mas, no momento, todos estáveis, bem. Graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês. Obrigada. A gente se agradece. Obrigada. 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 Obrigada.